Fala galera, beleza? Eu sou o Depois e vamos dar continuidade a nossa saga de Kirby and the Forgot Lent. A gente vai para a nossa parte 13 da gameplay, na tela 12, que é essa daqui, Circuit Speedway. Então, se você é novo por aqui e está caindo de paraquedas e quer acompanhar a nossa série, e ainda saber como é que faz 100% em cada tela, acompanhando a narrativa da história ali também, clica nesse card aqui em cima que você vai ter acesso à playlist. Nossa, o que eu falei aqui? Eu falei em outro idioma? Você vai ter acesso à playlist completa de tudo que foi lançado no Kirby até agora. Se você estiver vendo esse vídeo aqui no futuro, essa lista vai estar completinha para você ter ali todos os vídeos para você poder assistir e acompanhar a história também e, além de quebra, pegar todos os itens do jogo durante o recorrer da história. Então, bora lá começar a Circuit Speedway e tentar correr atrás dos 100% dos itens? Tentar não, a gente vai conseguir. Vamos lá. A gente está com a habilidade da última tela que a gente estava, que a gente terminou ela com o gelito. Vamos prestar atenção. Vai congelando todo mundo mesmo, né? E olha quem está aqui, ó. O Herbie, aquele fusquinho de corrida, lembra? Vocês já assistiram esse filme? Não, né? Coisa de velho. Quenta não. Vixe, toque Drift, mano. Nossa, muito louco. Eu acho que a melhor transformação do Herbie aqui de um outro full mode foi o carrinho. Não tem ideia, olha. Drift, está uma zora, mano. Opa, corridinha? Primeiro lugar, 25 segundos. Segundo lugar, 40 e... Bom, por enquanto só temos habilidade dos outros dias. As outras habilidades estão secretas. Vai! Uh! Será que eu tinha chegado a tempo? Eu acho que só de ficar desviando aqui eu já me ferrei, né? Nossa, ainda peguei um item ali. Ah! Fácil! Primeiro lugar. E um Model D? O prêmio do primeiro lugar era um Model D? Boa! Dá para repetir a corrida também. Sozinho essas corridas. Primeiro Model D da tela. Beleza, agora a gente tem um Model D. Tem três missões secretas ainda, meu senhor. Será que é isso? Dá para repetir. Bora, continuar. Aqui não tem nada. Tadinho, o cachorrinho está dormindo e eu toco o gelo nele. Ah, acho que eu quero a bomba. Ah, a evolução da bomba que a gente tinha feito no vídeo anterior. Pode crer. Mudou, afinal de contas. Aqui. Opa, como é que é? Paragulê, é esse aqui. Tem corrente. Entendi, não, mas tá, beleza. Aqui não tem nada. Opa, tem aqui atrás. Ah, aqui é o pódio, né? Então, beleza. Vamos lá. Continuando. Galera, para você que está acompanhando a gameplay aí do Kirby, o que vocês estão achando do jogo? Diz para a gente aqui nos comentários a sua opinião sobre o jogo. Se vocês estão gostando ou não estão gostando. Se estão jogando ou não estão jogando. O que estão achando do game? Esperavam que ele ia ser assim? Lembrando que esse jogo aqui é bem no estilo de Mario 3D World, tá? Então, ficou sensacional. Ah, a habilidade de bomba aqui, ó. Eita, matou. Espera aí, deixa eu ver ali o que tem aqui. Ah, tem um negócio piscando. Lembrando, sempre que vem um negócio piscando, pega. Ai, itens, tá vendo? Itens de cura. Não era um... Como é que fala? Não era um brinquedinho de que derou, mas... Pelo menos era moedas. Moedas e itens de encher o sangue. Aqui tem uma caixa. Opa! Ah, achei que era no Kinder Ovo por um instante. Não, não era um. Nossa, tchau. Opa! Primeiro Kinder Ovo da tela. Ele te achou, né? Pelo menos. Olha que legal. Ah, caminhozinho secreto aqui pra gente. Vamos lá. Secreto não. Tá bem o que óbvio, né? Tentar apertar aquele botão. Já pegou um Odod. Opa, um Odod aqui, ó. Onde dá um Ness? Ah, deu certo. Pronto. O importante é o que importa. Chegou o Odod da tela. Subiu a escardita. Dinheiros. E um baú. E o docinho da invencibilidade. Então já vamos pegar e voltar correndo que deu um oco. Uh! Só desce. Pernas pra quem te quer. Gostou ou morreu? Não tem nada. Vai. Só vai. Opa! Chefe! Nossa Senhora! Chegaçou. E... Peraí, como é? Defeite Wild Ed using a Vinci Invencibil... Nossa! Derrotar o Ed Selvagem. Tá aqui que é Ed Selvagem usando o doce da invencibilidade. É! Que bom, que bom, que bom que foi fácil assim. Não dá pra ver. Ah, não dá. O negócio passa reto. Beleza! Acabou. Vamos descer aqui e ver o que tem aqui pra gente. Temos algum item pra cá. A gente tá com uma secreta... Dá até medo quando acontece isso, sabe? De... Você tá com um objetivo e você achou de repente o outro e o primeiro ficou ali com o ponto de interrogação. Dá até medo de você ter perdido. Tirar! Ai, droga. Não era pra ter pego. Opa, balzinho. Boa, mais um blueprint. Que arma será pra... Ah! Opa! Você pegou a espada gigante. O blueprint da espada gigante. Agora você pode evoluir a sua habilidade de espada. Boa! Ah, é. Dá pra cortar a grama, né? Igualzinho no Zelda, né? Opa! Mais um. Mais um modo de... Terceiro. Tem nada aqui? Tem nada. Pegar um hamburgão ali. Batata frita. Ó, olha ali, ó. Mais um brinquedinho de Kiderov. Beleza. O que a gente tem aqui? Outra corrida? A galera tem que terminar com... 50 segundos. Mano, eu costumo matar. Para quieta, hein. Só moedas. Então vamos lá. 50 segundos, hein? Ai, meu Deus. Uh! Opa! É. Telené. Nossa senhora de lei. Opa! Nossa senhora. Essa foi... Cagada. Eu nunca mais faço isso na vida. É um. Grande essa corridinha, hein? Ainda mais batendo os bichos aqui, eu me ferro. Opa! 44 segundos. Seguimos. Ih! Breitou mais um. Bust trog de cardboard shortcurt. Basicamente... Sei lá. Não entendi muito bem. Mas eu acho que... Shortcurt são atalhos. Essas camisas que a gente cortou nos atalhos ali. Deve ser por isso que a gente conseguiu 100%. 100% não, né? Essa parte. Upa! Todos! Parece que faltou um objetivo para a gente completar aqui na tela. Faltou um. Falei para você que a gente perdeu aquele objetivo? Ai, que triste. Opa! Vamos, Ed. Vou concluir a tela agora. Vamos. Vamos ver. Descobri aqui o objetivo que era, que a gente já pega e já faz agora. Ah! Terminaram a primeira corrida em menos de 20 segundos. Vamos lá, Lampião. Gurilon. Gurimon do primeiro bosta do jogo. Imagina um amigo desse, que legal. Curb... Ah, caixa d'água, né? O Curb e caixa d'água ainda. Caramba! Menos de 20 segundos na primeira corrida. Vamos lá. Vai habilitar a próxima tela. E a gente vai, com um passo de mágica, conseguir ganhar a última conquista da tela. Porque a gente vai terminar esse vídeo com 100%. 9? Então, beleza. Vamos lá. Vai habilitar uma feira do espaço-tempo aqui. Beleza. Outra? Caramba! Duas? E agora sim, ó. Como um passo de mágica, a gente vai pegar e simplesmente concluir o desafio ali em menos de 20 minutos. 20 segundos. Vou... Vai! Valendo! Meu Deus! A questão de milésimos de segundos a gente vai... Pode perder isso aqui. Vai! Nossa! Melhor cortada de caminho que é essa aqui. Agora vai ser impossível de fazer. Foi! 18.40! Nossa, também. Aquele esquema que eu fiz agora aqui matou, né? E com isso, eu fiz completo ali. O último objetivo que faltava pra gente aqui, ó. Que é reach the first race. Agora acho que eu preciso terminar a tela, né? Então... E falei pra vocês! Completo 100% agora. Não foi problema. A gente voltou e pegou o que faltou, né? E com isso, a gente já ganhou mais um brinquedinho, né? Do meio do caminho ali. Um all do D. Pronto! Com isso, a gente completou 100% desta tela lá. Na nossa parte 13, tela 12. Agora, no próximo vídeo, a gente vai pra nova tela aqui. Ai, volta! A gente vai pra próxima tela aqui. Que seria essa daqui, ó. Invasion at the House of Horrors. Invasão à Casa dos Horrores. Então, a gente vê na parte 14, né? Nessa nossa tela 13. Pra te dar continuidade aqui na nossa série de gameplays. Então é isso aí. Você tá curtindo essa série de gameplays? Tá achando bem legal? Então deixa seu like aqui embaixo, se você não deixou ainda. E se inscreve no canal. E ativa o sino de notificações. Assim o YouTube vai te avisar quando a gente postar um vídeo novo. Seja dessa gameplay, seja de um tutorial, seja de outra gameplay, seja do que for. O YouTube vai te avisar sempre que a gente subir um vídeo novo aqui no canal. Isso é muito importante pra você. E é importante pra gente também. Isso aumenta o engajamento do A20 com o YouTube. E ele entrega nossos vídeos pra demais pessoas. Então é isso aí. Muito obrigado pros nossos membros que tão aparecendo aqui embaixo. E se você quiser apoiar nosso trabalho, acha legal, gostou, quer apoiar. Considere se tornar um membro clicando no botão Seja Membro aqui embaixo. Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. A gente se vê na parte 14. Valeu, falou e até mais.